Eita nóis! Primeiro vídeo, então, de 2022. Eee, Glória! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês passaram aí a virada do ano? Então, primeiro vídeo do ano e vamos começar com reprovados ou decepções, mas não é um vídeo pra falar mal dos produtos. É apenas que, pra mim, não deu certo. E isso é normal, né? Acontece com qualquer produto e qualquer pessoa. Não significa que não deu certo pra mim, que seja um produto ruim. Não é essa a intenção do vídeo. Desculpem aí, né? Comecei o vídeo de biquíni, mas é que eu passei remédio aqui, ó, nas minhas alergias, que agora já tá praticamente curada. Não tem como colocar a blusa fechada, é muito quente. Eu vou falar aqui aleatoriamente, sabe assim, tudo misturadinho e os produtos, só pra falar pra vocês que, né, pra mim não deu certo. O primeiro produto eu não tenho mais ele aqui, mas eu fiz o vídeo de primeiras impressões, né, aplicando pela primeira vez com vocês, que é o Cicatricure. Se eu não me engano, o nome dele é Gold Lift. Acho que é mais ou menos isso, mas o vídeo tá aqui no canal. Então, eu fiz o vídeo de primeiras impressões, eu liberei esse vídeo em novembro de 2020. E aí, seguiu usando, logicamente, né, e com o passar das semanas, então, a minha pele começou a apresentar alergia, ficava, não é nem sensibilizada, mas, assim, alergia, ficou avermelhada em alguns pontos. Então, pra mim, o produto não deu certo, eu já não tenho, né, mas ele aqui. Então, por isso, eu nem fiz vídeo sobre ele, porque a ideia era fazer uma resenha mais detalhada, né, e mostrar aí como a minha pele se comportou. Mas, infelizmente, não deu certo, então, né. Mais um produto aqui é esse tônico de Oboticário. Acho que eu nunca falei dele aqui, eu não me lembro. É, usei, ó. Se eu consigo usar ainda, sim, eu uso os produtos, mesmo que eu não gostei muito. Mas isso aqui, não gostei, assim, sabe, ele pouco faz, assim, pra pele. Aqui fala que é um tônico adstringente anti-acne. E termina aquela limpeza básica, normal, eu acredito que ele tenha álcool na composição, que eu também já não gostei muito. Não sei, minha pele não se adaptou, os poros ali ficaram mais visíveis, não rolou. Agora, dois produtos. Esses aqui são um pouco mais recentes, eu já postei sobre eles aqui no canal, também primeiras impressões. Vídeo de primeiras impressões é importante pra gente ver a textura na pele, né. Então, aqui é uma máscara e um tônico. São também pra pele oleosa, aqui fala que é redução da oleosidade e poros menos visíveis. É feito geladinho e aqui é uma máscara também, né, pra uniformizar a pele. E também nessa pegada aí de anti-oleosidade, pra deixar a pele mais sequinha. O problema dessa dupla é que o tônico, ele tem álcool. Então, não rolou pra mim, não deu certo. Eu tenho uma sensação estranha com o uso contínuo. As primeiras vezes eu gostei da textura que a minha pele ficou, ficou uma pele assim mais polida, realmente gostei. Usando os dois assim, eu realmente gostei. Mas aí, com o passar das semanas, tu vai usando, mesmo que seja ali uma vez por semana, né, a máscara, porque tônico é de uso diário. Não rola, não dá certo. A pele fica estranha, ela fica opaca demais ou ela fica sem a oleosidade, né, demais. Então, não gostei ali de como a minha pele se comportou. Outro produto que eu também já mostrei aqui no canal é esse sabonete que ele vai durar a vida inteira, né. Ele ainda não acabou, tá bem aqui no finalzinho. Esse sabonete de vitamina C, eu também falei, né, no vídeo que pra mim não deu certo, mas eu segui usando. Ele não limpou a minha pele como a minha pele precisa, né. É uma pele oleosa, é sobrecarregada. Então, eu estava usando ele apenas pela manhã, naquela limpeza ali mais tranquila. Outro produtinho, eu também mostrei a textura dele aqui em vídeo de primeiras impressões. Até eu posso, sei lá, voltar a falar dele especificamente, mas não deu certo, que é esse creminho aqui pra região de olhos. No vídeo, eu testei esse creminho, um esfoliante, se eu não me engano, e mais um serum. Os outros dois produtos eu gostei, esse aqui não rolou, ele até hidrata a região de olhos, assim, a textura dele é bem legal. O problema, acho que nem é com o produto, né. O problema é com a minha pele, que parece que eu vou transpirando e o produto, ele vai assim, sabe, caminhando, assim, sabe, vai indo pela pele e entra nos olhos e arde. Nem é assim quando aplica o produto e fica ardendo. Não, ele não tem alergia quanto a isso. O problema é quando, no decorrer do dia, né, ao longo do dia, a pele vai transpirando e o produto parece que vai, sabe, assim, caminhando e aí entra no olho. Ah, não fica legal. Outro produto, também mostrei ele aqui no canal e ele tá aqui, né, vou usando ele aos poucos aí, colocando na minha rotina na medida do possível. É esse demaquilante aqui de Natura. Ele tá no refio, né, porque eu comprei ele assim mesmo e, assim, ele não é ruim, né, como eu falei, nenhum produto aqui, ai, é ruim, não deu certo pra mim. O problema é que ele, eu fico sofrendo pra tirar ali o rímel com ele, principalmente o rímel, né, que maquiagem, assim, eu não uso, mas é rímel mesmo. E o protetor solar também no final do dia. Então, eu fico lutando um pouquinho, sabe, pra tirar e aí eu tenho que esfregar muito os olhos, eu não gosto, ou às vezes tenho que usar algodão, que eu também não gosto muito. Uso algodão, mas eu não gosto de usar. E ainda quando eu coloco um rímel que é um pouquinho mais resistente, daí sim que não dá, e aí ele fica ardendo o olho e aquele líquido entra no olho, não fica bom. Então, é algo que eu tenho que ficar ali lutando, sabe, pra retirar e aí eu não gostei muito, não. Eu tenho um produto aqui, é novo até esse produto, eu usei poucas vezes, mas as poucas vezes que eu usei não deu muito certo. É esse bendito bronze, iluminador corporal, efeito bronzeado da Lola Cosmetics, olha, é um produto muito bonito. Comprei esse produto aqui no site, vi alguns comentários lá, né, e resolvi testar, olha que cor linda. Bom, eu sei que ele não é um alto bronzeador com aquele poder de fixação e tá tudo bem, né. Comprei sabendo disso. O problema dele é que ele mancha muito, assim, mancha a mão e transfere na roupa, mesmo depois de muitas horas, né, de ter aplicado o produto. Então, ele não fica, assim, com uma cor uniforme, ele fica, passa na pele, assim, tipo assim, passa na pele, ele vai repartindo, sabe, assim, não sei se o meu veio com um problema, ele não fica num tom uniforme, assim, mesmo que não seja um alto bronzeador. Então, usar ele sozinho não rola, não dá, a minha pele fica toda, sabe, assim, com aquela marca de mão, e mesmo que eu vou fazendo assim, eu já tentei passar com um paninho, um negocinho, e o paninho tira. Bom, enfim, não dá, não rola. E aí, como eu tenho pelinhos, né, pelinhos, assim, eu tenho bastante pelinhos, principalmente na coxa, esse produto, ele dá uma enrolada ali nos meus pelinhos, então a pele não pega cor nenhuma, e os pelinhos ficam ali com essa cor marrom, gente, não dá. Então, o que que eu faço, né, eu misturo ele um pouquinho com o meu hidratante, e só pra dizer que eu uso mesmo um iluminador corporal, porque não deixa iluminação nenhuma, e, né, na pele, assim, não deixa nenhum brilho, nem nada, mas pelo menos eu tô usando, né, e vou usar, e ele vai aparecer aqui em outros vídeos também, porque a maioria do que eu mostro aqui, que não deu certo pra mim, eu não vou descartar, né, eu fico usando ali de uma maneira ou de outra. Outro produto que não rolou, esse aqui eu não comprei, eu ganhei, também falei nisso em um vídeo que eu fiz, é esse creme aqui pra região de olhos, né, mas mesmo que é um produto aí que eu ganhei, né, ele custou dinheiro, então, e não é barato, eu olhei lá no site, eu acho que é duzentos e poucos reais um produto desse aqui, gente, ó, ele é pra área de olhos aí, promete quase que um milagre aí pra região de olhos, é um hidratante só. Outro produto que eu também fiz vídeo falando, né, que não deu certo pra mim, é esse booster anti-idade de Panvel. É da mesma linha, eu usei o Bakuchol, que foi perfeito, esse aqui já não rolou muito, parece que, sei lá, deixou minha pele feia, opaca, e a minha pele não aceitou, sabe, muito bem aquela combinação, eu acho, de ativos, então não deu certo. Mais um produto que eu usei até o final, e acho até que eu falei sobre isso lá no Instagram, porque é sim um produto de qualidade, mas pra mim não deu certo, esse serum facial hidratensor, é um produto aí mais natureba, mais tranquilo pra pele, é de ótima qualidade, eu comprei ele e um outro produto também da mesma linha, antipoluição, que foi maravilhoso. Esse aqui, ele é mais assim pra dar tensão na pele, não dá aquela tensionada assim de momento, né, um tratamento pra noite aí, mas na minha pele não deu lá muita diferença, né, então não sei, não senti assim, sabe, alguma coisa que tensionasse a minha pele, então não gostei muito. Outro produto, gente, esse aqui de fato eu não entendi o que aconteceu, a marca também é muito boa, que é a 2-1-1-2, esse aqui é um elixir facial de uso noturno, gente, eu já havia usado esse produto, e por isso que eu comprei novamente, tanto gostei que eu recomendei em muitos vídeos aqui no canal já, só que ele, olha, ele tá cheio, ó, tá novo, tá cheio, eu acho que ele veio com algum problema, não sei, é um produto muito bom aqui, tem vários ativos, né, é pra tratar a pele de fato durante a noite, e é um produto bem legal, assim, deixar a pele mais uniforme, só que esse aqui, quando eu abri ele, aquele cheirinho característico do produto, a coloração também, assim, tudo ok. Só que, tipo assim, nem uma semana, né, que tava ali o meu produtinho, né, pra que eu fosse usar todas as noites, uma bela noite eu peguei ele, ele tava branquinho, assim, transparente, né, não com aquela cor tradicional dele, que é um pouquinho mais caramelo, a cor dele, e não tinha cheiro nenhum, e a textura dele era uma água, é como se perdesse ali todos os ativos, eu não sei o que aconteceu, mas dessa vez não rolou. Até vou mostrar pra vocês, ele tem uma água dentro, ele não é produto mais. Olha só, é uma textura de água, ó. Então, não sei o que aconteceu aí, o meu deu algum problema, com certeza. Mais um produto que eu não vi diferença nenhuma na minha pele, eu até comentei, acho lá no Instagram também, é esse preenchimento aqui, mais firmeza de oboticário com ácido hialurônico, esse pequenininho aqui, essa linha aqui é muito boa, né, eu uso aqui alguns produtos e amo, mas esse aqui não rolou. Lá no site eu vi as pessoas falando, o super bem dele, que deu certo, então eu tava usando na região de olhos, né, porque ele é pequenininho assim mesmo, mas todo mundo fala que ele é muito poderoso, então eu comprei, e tava usando na região de olhos, e gente, usei todo o produto e não deu certo, talvez eu precisasse de mais produto, né, já que é pouquinho, eu acho, não sei, mas não vi diferença nenhuma, assim, na minha pele, então não gostei muito. Outro produto é esse aqui, ele é manipulado, ó, ele até tá caindo aqui, ó, ó, já se desfez, então, o produto tá aqui dentro, ele é assim, tá, eu vou tirar só pra mostrar pra vocês aqui o rótulo. Aqui não diz nada, assim, sabe demais, é nano-hialurônico, é um... Ai meu Deus, um concentrado de ácido hialurônico, né, com as partículas ali bem pequenininhas pra ser absorvido pra pele, pra região de olhos. E aqui fala de ácido hialurônico, tem 0,3%, passar ali uma camada sobre a pele na região de olhos e é só. Então, eu comprei esse aqui, eu mostrei ele em um vídeo também, e quando eu mostrei ele, né, eu falei que eu tava testando e não rolou, assim, não deu certo. É um produto que deixa a região de olhos super, super ressecada. É, fica uma região muito feia, assim, sabe, fica estranha, fica envelhecida. Não sei, assim, talvez pra mim a pele de fato não deu certo, né. E aqui pra terminar eu tenho uma duplinha, que eu também comprei com base nos comentários do site, né, de Oboticário, de novo, mas eu gosto de Oboticário, né, gente, eu sempre falo da marca aqui e uso vários produtos e, nossa, gosto bastante. Mas isso aqui não deu certo. É fase A, fase B, nutrição profunda, aqui tem vitamina C pura, enfim, é uma junção aqui noturna, né, pra rejuvenescimento facial, dar aquela melhorada ali na textura da pele, uniformizar também. Então, basicamente, esses dois, daí mistura um aqui, mistura o outro ali, né, aqui ó, ó, esse aqui é o B, esse ali é o A, mistura um pouquinho, né, na mão ali e passa no rosto e no pescoço. E bom, usei, mas pra mim não vi resultado algum, ou sei lá, se eu tive algum resultado eu não consegui observar também, eu sei que não deu muito certo, não. Era isso, então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até o próximo vídeo.